Bom galera, o Brasil não é mais o país do futebol já faz muito tempo, não é por causa da eliminação da seleção brasileira não, é por causa de tudo que tem acontecido nesses últimos anos. O Brasil em 2006 foi ali a campanha das quartas de final, no masculino eu estou falando, perdeu da França, em 2010 já começou um declínio maior, em 2010 perdeu para a Holanda, uma seleção bem mais limitada, em 2014 nem se fala, perdeu da Alemanha de 7x1, em 2018 perdeu da Bélgica, também com uma seleção muito limitada, em 2022 perdeu da Croácia, todo respeito, mas uma seleção que existe há pouco tempo, que é a seleção croata, só existe desde os anos 90 e em diante, então o Brasil não pode mais ser considerado o país do futebol. E no feminino a mesma coisa, acabou de terminar o jogo do Brasil contra a Jamaica, empatou, perdeu a classificação, está fora da Copa do Mundo, nem nas oitavas de final a seleção chegou, então o Brasil já faz tempo que não é o país do futebol e continuam com esse mesmo papinho furado que o Brasil tem, a sua ginga, a sua ginga brasileira, etc. A gente tem que agradecer ao Pelé, o Rei Pelé, que proporcionou praticamente, não sozinho, mas foi um expoente de três Copas do Mundo, se não fosse o Pelé na vida do Brasil, o Brasil hoje seria bicampeão, a Argentina teria mais títulos que o Brasil, então a gente tem que agradecer todos os dias ao Pelé, pelo que o Pelé ofereceu ao Brasil. O Pelé é mais importante do que muitos imaginam, muitos brasileiros são hipócritas, imbecis e falam mal do Pelé, e o Pelé, para quem gosta de futebol, você jamais pode duvidar da grandeza do que o Pelé ofereceu, e ele ajudou o Brasil a ser tricampeão, e hoje o Brasil é penta graças a ele, com certeza, ele é o maior de todos aí. Então a seleção brasileira feminina nem se fala, com todo o respeito, é uma seleção fraquíssima, nunca foi campeã no mundo, nunca ganhou nenhum título tão importante assim, então a Globo fez um Aue danado aí, à toa, né, a Globo fez um Aue assim gigantesco, e no Brasil realmente não tem mais força nenhuma no futebol, né, perdeu a moral total, né, hoje temos aí no feminino várias seleções à frente, temos os Estados Unidos, temos a Espanha, temos a Suécia, temos a Inglaterra, temos a Alemanha, temos o Japão, temos até a Coreia, acho que até a Colômbia, como uma seleção superior aí à seleção brasileira hoje, né, num momento, em 2023. Ah, mas o Brasil ganhou a Copa América, dane-se ganhar a Copa América, ganhar a Copa América numa outra ocasião, e uma Copa América, já fala Copa América, também não ganhar uma Copa América, com todo o incentivo que o Brasil, o pessoal fala que a seleção feminina não tem incentivo, lógico que tem incentivo, talvez não tenha que nem o masculino, porque o futebol feminino é muito abaixo do futebol masculino, essa é a grande realidade, o nível do futebol feminino é muito abaixo do futebol masculino, o futebol feminino não tem o mesmo prestígio do masculino, ninguém para para assistir um jogo de futebol feminino do que o masculino, onde enche ali um bar com mulheres querendo assistir o futebol masculino, então vamos ser sinceros aí, parar de hipocrisia, e num contexto geral, o futebol feminino é muito abaixo do masculino, e a seleção brasileira feminina ainda é inferior à masculina, porque saiu na primeira fase, coisa que o masculino, pelo menos, né, ainda saiu nas quartas de final, nos pênaltis, então a seleção feminina de futebol realmente é muito fraca, e mostra que o futebol não é mais pertencente ao Brasil, né, aquela tradição dos anos 70, 80, que o Brasil era o dono do futebol mundial, hoje passa longe, hoje no masculino temos aí a França melhor que o Brasil, temos aí a Inglaterra melhor que o Brasil, temos até a Bélgica melhor que o Brasil, temos a Argentina melhor que o Brasil, temos a Espanha melhor que o Brasil, então temos várias seleções aí superiores à seleção brasileira também, no masculino, então tanto masculino quanto feminino, hoje pra mim o Brasil não chega nem ao top 5 das melhores seleções do mundo, então essa é a realidade do Brasil, dou a quem doer, né, minha opinião, lógico, isso aí não é, é minha opinião, se você concorda, legal, se você não concorda, problema seu, eu tenho certeza que muita gente vai concordar, porque realmente o futebol já faz tempo que não pertence ao Brasil, entre aspas, né, que pertence ao Brasil, mas o Brasil dominava, né, o cenário do futebol, e hoje o Brasil tá bem abaixo aí de outras seleções, então é isso aí galera, até a próxima e valeu!